O capítulo de hoje tem muitas advertências e conselhos realmente importantes para o leitor da atualidade. E eu quero mencionar aqui alguns desses conselhos. Verso 3, precisamos consertar os nossos caminhos e as nossas ações. Agora vamos para o verso 4, não confiemos em palavras falsas, dizendo, nossas tradições religiosas são importantes e elas vão nos salvar. Versos 5 a 7, Deus espera de nós um cristianismo prático e efetivo, que nos leve a viver a justiça, proteger as pessoas e a sermos fiéis a ele. Verso número 12, Deus espera que quando ele chamar a nossa atenção, nós prestemos atenção. E agora vamos para o verso 18 e o verso 19, a nossa infidelidade a Deus não prejudica a ele, prejudica a nós mesmos. Mais um conselho, verso 29, se não dermos atenção ao chamado de Deus, ele nos rejeitará. Um dia o Deus amoroso fará justiça com todas as pessoas. Por isso, o segredo de uma vida de sucesso consiste em conhecer e viver as orientações de Deus em sua palavra. Que Deus abençoe você neste dia.